O que é o Corredor? Os desafios que ela propõe E a gente tem que seguir com isso Porque é um encontro importantíssimo Essa sua iniciativa aqui Eu tenho certeza que nos próximos anos Ela vai ser lembrada como um marco Porque o que ela falou Ela tem as informações aqui Aí eu falo agora completamente isento São muito importantes para todos vocês Porque primeiro Vocês estão com um instrumento de mídia Fortíssimo na mão Que hoje é um negócio Aí quando eu vejo você Com uma poesia dessa Como homem água Que toca todo mundo aqui Porque acima de tudo aqui É gente sensível É gente sincera Quando você se encontra Num grupo de corrida E tem recepção De peito aberto De coração De gente que você não viu Não conhece Como foi Mendanha em dezembro Cara E para mim é memorável Porque a gente pega a motinho E vai E chega E o pessoal está de braço aberto Aí você sobe o morro Você sobe a vida Cara Cara você se eleva Então assim Que esse encontro aqui Sirva de verdade De coração De conhecimento De marco Para que daqui a alguns anos A gente se encontre Continue com essa essência De pureza De olho nos olhos De esportista Que quem faz sabe E quem não sabe Ou não fez Vai sentir de alguma maneira E que a gente faça disso aqui Realmente É Tem que ser um ganho de vida mesmo Porque é para fazer valer Isso que a gente divide Porque ter que trabalhar E ter isso como secundário Eu estou propondo Já com um desafio aqui E um tapa na cara da gente Vamos fazer disso Ganho de vida Que é o que a gente gosta Acima de fazer É isso aí Muito obrigado Pela oportunidade Por poder dividir isso com vocês E poder estar correndo aqui Para todo mundo Valeu Valeu Parabéns Valeu 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 Valeu